Música Boas pessoal estamos aqui para continuar a nossa série de Half-Life O meu metafogo é como o caminho certo e temos... Ele levou-me aqui Ok, outros Ok então é assim vamos ter de lutar contra... Vamos ter de lutar contra estes Illuminatis O QUÊ? Como é que estes tipos fazem? Eu não consigo perceber Estes tipos aqui levam-me Duas cenas de shotgun É tipo 12 tiros mais ou menos E não morrem Vou recarregar aqui Ok, vamos lá ver então É um helicóptero está a mandar coisas O que é isto? Oh meu deus O que é isto? Opa Boa É um jogo que estou espetacular que eu não sei o que acontece Vem cá ou Illuminatis É pá O que é? Como é que foi... Como é que foi possível? Viram isto? Pessoal Eu dei-lhe como dois tiros de shotgun Dei-lhe com o botão direito na cara Dele e ele não morreu Como? Ó Estes tipos são Illuminatis Eu não sei o que tenho de fazer porque eu vou gravar Ó Bem Quando eu estou aqui debaixo estou seguro de tiros Mas quais tiros? Acho que vai daquele helicóptero Eu não sei por onde é que tenho de ir Será que tenho de ser ali? Acho que há ali no sítio para te dizer Estou à espera da nova Oi Manda às missas Estou salvo Ok Ok Vou recarrar isto Nada Por aqui então Bom Isso Enche-me disso Ok Nada Aqui Eita Então o que é que eu dei de fazer? Subir aquela escada? Não Não Ah tipo Morro Fogo Fogo Fala Lua Carrega Que Claro Vou Que Aqui Carregando Carregando Muito bem Uhhh F Week Fú Nola Música 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 estou naquele sítio do outro lado Música Música Ah, são espadinhas. Hmm, labirinto de... Nada. Vamos voltar a subir isto até. Vamos ver por aqui. O que é que há aqui? Ow! Ah, isto não parte. Ah, Deus, oh Vortigant. Só voltar a vir por aqui, acho. Que? Que? Vê, eu digo, pessoal, eu acho que aqueles tipos são... ...sabe? Não dá. São iluminatis mesmo. Como é que eu se... Ah, não digas que o mundo não é nada para aqui. Ah, é assim que funciona. Isto não tem recall nem nada. Eu acho mesmo que é que eu sei por ser iluminatis. Como é que eu sabia que eu litava? Ah. Só com o poder da iluminação, pô. Ok. Uhum. Temos um caminho ali, ok. Tem um caminho aqui. Ah, está ali o Vortigant, mas temos tido uma tápia. Portadinho dele. Ok, estes sempre morrem assim, claro. Não é aqueles iluminatis que moram um ano. Ok, vou parar aqui. Vou parar ao outro lado disto. Ah, caí aqui. Nada. Vou fazer um caminho que é isto aqui, acho. Não é nada. Espera, já estive aqui? Já estive aqui também. Por que isto me faz criar alucinações? Já estive aqui. Já estive aqui. Meu Deus. O que é que eu faço? 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 Eu fui por todo lado outra vez e voltei a ficar perdido. Isto jogo está a ficar um pouco assim stressante. Parece que estava vivo. Por aqui também não há nada. Também não há nada. 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 É este jogo está a me irritar agora. Sinceramente vou ter que voltar aqui. Oh meu Deus. Bem pessoal, Alphive1 é o jogo mais irritante da história, eu vou tentar dar uma volta gigante outra vez, porque este jogo adora-me, mas é isso aí pessoal, vou acabar o episódio por aqui, se souberem outra vez como é que se passa a estes sítios, digam, porque eu sou farto, é isso aí, espero-te falar, espero-te abrazar, tchau. Tchau, tchau. Tchau.